Olá, para você que acompanha a programação da TV Andrade, estamos começando mais uma edição da Sessão TV Atende e, claro, na nossa redação para uma entrevista de maneira online. Nós vamos conversar com o Gesiel Florencio, que presta serviço para o Senac há mais de 10 anos no curso de formação de garçom e barman, além de ter experiência com bares e restaurantes e pequenos e médios hotéis. Nossa entrevista, como já falei, de forma online e já começo com uma pergunta importante. Quais são as principais atribuições ao profissional que trabalha e quer trabalhar como garçom? Se comunicar bem, ter uma boa dicção, saber lidar com o tom de voz, não falar muito baixo nem também muito alto, ser educado, estar sempre com um sorriso no rosto, saber sorrir, porque sorrir é uma coisa, rir é outra, o bom garçom ele sabe sorrir e ele é ético também, o bom garçom ele é ético porque ele lida com, existe tanto a ética profissional quanto a ética pessoal, uma ética pessoal, ele é ético com os amigos e a ética profissional ele é ético com a empresa e com os clientes, porque ele ouve coisas, mas o que ele ouve fica ali, ele vê coisas, ele tem acesso muitas vezes a estar próximo de valores, mas ele é ético, a profissão requer as atribuições e a ética tanto a profissional quanto a pessoal. E o conhecimento técnico, isso é uma coisa que vai enriquecer sempre qualquer profissional, qualquer garçom e ter o conhecimento, porque existe vários tipos de serviços, desde o serviço mais simples, que é o serviço de buffet, do self service, até o serviço diplomata, o serviço diplomata ele é o mesmo que o serviço à francesa, mas o serviço à francesa é transformado no serviço diplomata quando o profissional está pronto para servir um serviço que requer protocolo, servir um chefe de estado, servir um embaixador, um cônsul, então esse serviço requer conhecimento, qualificação técnica, porque essa profissão ela não tem fim. Eu quero resumir sempre com a palavra, a principal atribuição é servir, se você gosta de servir, se você tem o espírito de servir, se você gosta de ver as pessoas felizes com o teu trabalho, com o resultado do seu trabalho, então invista, se joga, a profissão vale a pena. As pessoas interessadas na profissão de garçom devem fazer cursos ou buscar qualificações em escolas profissionalizantes? Falar de escolas que possam formar profissionais, o órgão oficial é o SENAC, mas o SENAC ele não atua em todas as regiões com essa ministrando, ensinando a profissão de garçom ou de garçonete, porque o SENAC ele tem como princípio prestar o serviço de excelência, então se não tem a estrutura para ele prestar o serviço de excelência, então ele não oferece o curso. Então o SENAC aqui na nossa região ele não oferece, eu creio que em região com poços de caudas o SENAC já tem essa facilidade de oferecer. Mas existe também escolas particulares. Mas nos últimos anos, nas últimas, posso falar até as últimas duas décadas mesmo, a profissão de sala, a profissão do garçom, ela se tornou um pouco o calcanhar de Aquiles dessa área, porque houve um crescimento muito grande no serviço de gastronomia, se investiu muito no conhecimento técnico da cozinha e não se investiu tanto no conhecimento técnico do serviço de sala. Então hoje, inclusive, falar sobre esse assunto hoje é pelo fato dessa carência, as pessoas querem, as pessoas cobram isso dos restaurantes, dos bares, dos hotéis. Mas como despertar isso? É um desafio. Você que é empreendedor, como motivar alguém a se interessar por uma profissão que é tão bonita, que é tão desejada por quem quer ser servido, mas como fazer uma pessoa que entrar nessa profissão, se tornar um excelente profissional, como há o desejo e até o romantismo da profissão. Como é a oferta de cursos para a profissão de garçom? Existe a modalidade online? Falando sobre as ofertas de cursos, as ofertas, hoje existe a oferta do curso online no portal da educação, custo zero, free. Eu aconselho pessoas que já estejam no mercado de trabalho a se qualificarem. É um curso de 60 horas que vai certificar a pessoa e vai fazer com que ele tenha conhecimento técnico para a hora que for necessário, que for requerido, ele tenha como apresentar. Como eu já falei anteriormente, é uma profissão que não tem limite de conhecimento. E hoje tem essa oferta online. E de graça. Se é de graça, aproveite. Aproveite porque nenhum conhecimento é em vão. Nenhum conhecimento. E essa profissão não abandona a pessoa. Você pode ter outra profissão, você pode ter outro serviço, você pode ser profissional de uma outra área, mas de repente você quer... Ela facilita levantar o famoso dinheiro rápido porque a pessoa já trabalha e já recebe, pode prestar serviço para buffet, para bar, para restaurante. E esses profissionais, eles muitas vezes entram por acaso e ele descobrindo o valor, gostando, percebendo... Como eu falei, é uma pessoa que gosta de servir e descobre que daqui a pouco ele está totalmente envolvido e ele não sai mais. É uma profissão que ela dá um retorno rápido e ela é uma profissão que, de certa forma, as pessoas respeitam um bom profissional, gostam de um bom profissional. Uma casa indica para a outra. As pessoas, os profissionais, eles passam a ser desejados pelos empreendedores, pelas casas, pelas empresas que oferecem a mão de obra. Quando ele descobre alguém que faz a diferença, ele passa então a ver que o valor está naquilo que ele oferece. Mude e as coisas em sua volta irão mudar. Como é hoje o mercado de trabalho para o garçom? Vale a pena investir nessa carreira? Ainda mais porque estamos em período de pandemia? O mercado agora é um tempo de pandemia. O que eu tenho observado? Eu tenho observado que, hoje, por causa da pandemia, é necessário o serviço de alacate. O serviço de alacate é necessário que o profissional saiba servir. Então, eu creio que tem muito restaurante, tem muito hotel sofrendo, porque ele precisa dar um bom serviço, porque estão suspensos os serviços de buffet, de self-service, e ele não tem os profissionais. Então, fica aqui um desafio. Um desafio tanto para quem precisa do profissional, quanto para as pessoas que podem se tornar os profissionais. Porque, em tempo de pandemia, a pandemia veio para transformar, haverá uma transformação no mundo. E essa transformação, ela será sentida por uns, será sentida mais, por outros será sentida menos. E nessa profissão de grações, essa profissão de hospitalidade, ela vai requerer, a partir de agora, mais qualificação. Então, busque a qualificação. Descubra a beleza da profissão, porque servir é um prazer. Gisele, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao final de mais uma edição da Sessão TV Atende. Gisele.